A CIDADE NO BRASIL 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 A TIRAR A SORTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o Serano não pode estar Eu ganhei o Pedra Papel de Tesouro ao Marmão E pronto Cabe-me a mim falar por todos Acho que vou conseguir E pronto Então vamos já começar Eu queria saber Primeiro assim Tem várias coisas engraçadas Uma conexão Ou uma afinidade Com a Códice Pacífica Apesar de nós nunca termos falado Pessoalmente Isso Primeiro O Serrão trabalhou na QQA Acho que antes de eu entrar na QQA Em Londres E depois Tu Vocês chamam-se Filipe e Pedro E eu sou Hugo Filipe E o meu irmão chama-se Pedro Então tem assim uma Eu já percebo de ter falado com vocês Há bastante tempo Sim E a primeira coisa Vamos falar Já que vamos falar assim Dos nomes que as mães nos deram Queria que contasse um pouco Como é que foi a vossa infância Onde é que vocês cresceram Na região do Porto E como é que foi Que brincadeiras vocês aprontavam Há muita coisa para contar Vai só naqueles detalhes sórdidos Olha Primeiro de tudo Só dizer que é um inenso orgulho Dar a falar contigo E teres-me desconvidado Há esta grande curiosidade Nós não nos conhecíamos O que para nós Para a Pacífica É ainda motivo O maior orgulho Teres-nos convidado E pronto E é esse misto É orgulho Com curiosidade Porque é que nos convidaste Até pela relação com o design Que é uma coisa muito engraçada Mas isso podemos falar à frente A infância Olha Eu e o Marmão Crescemos juntos Não é? Não tivemos outra solução Tivemos Teve que ser E isto de gênios Que se ajuntam É sempre muito Muito Barulhante E muito confuso Mas por outro lado Também é assim Uma irmandade Que se cria muito forte E é sempre um bocadinho Tipo em excesso Ou defeito Ou sabes Ou seja Rapidamente estás farto Estar com o termão Mas por outro lado Passado um bocadinho Já sentes falta do termão É assim uma coisa séria E o Serrão Ah pronto Nós crescemos ali Na zona de Ramalde Não é? No Porto O Serrão Cresceu mais ali Na zona da Foz É mais cake E Mas nós não é crescemos Nós não somos Uma geração Que Brincávamos na rua Tipo inventávamos Os nossos brinquedos Inventávamos mil e uma coisa Para ocupar os nossos tempos Livres Como as férias do verão Que eram três meses E não havia as ocupações Com os potentes Todos têm Eu sei disso Porque todos nós Temos filhos E eles têm a tarefa facilitada E nós na altura Tínhamos que ser muito criativos Para criar E para ocupar O nosso tempo livre E diz-me uma coisa Que é assim Eu sou o irmão mais novo Então eu sempre apanhava Porrada Lá em casa Quando são dois irmãos gêmeos Como é que é? Fica mais um dia Um dia das tu porrada Depois no outro Como é que era? Quem batia mais em quem? Curiosamente Nós entre nós Nunca andamos muito à porrada Tipo Há sempre desavenças Há sempre confusões Foste tu Fui eu Aquelas coisas todas Acho que ainda Continua hoje Mesmo na Pacífica E eu acho que A missão do Serrão É mais complicada Porque ele No fundo tem que ser o árbitro Nós dizemos uma coisa engraçada Que o Pedro Serrão É na verdade O verdadeiro Pacífica Porque ele é que é o Pacífico Porque eu e o meu irmão Somos um pouquinho mais intensos Embora com Então acho eu E falei-me por mim Acho com intensidades diferentes Mas somos bastante intensos E o Serrão É um contraponto perfeito E eu acho que ajuda Até a criar esta Irmandade a três Da Pacífica E acho que as coisas Resultam Precisamente dessa forma Sim Mas pronto Tipo Basicamente era Não andámos muitas vezes à porrada Andámos muitas vezes à porrada Com outros Porque havia sempre Um de nós Que se metia em problemas Então lá e eu Outro tipo bombeiro Tentar salvar a situação Mas pronto Acho que foi uma boa Ainda por cima Nós não temos irmãos Por isso somos só nós O Serrão também É filho único Por isso Eu acho que assim Acaba Esta irmandade Acaba por continuar aqui Com a Pacífica também E conta aí Eu realmente queria falar Muito com vocês Porque eu Fiquei muito curioso Com toda a visibilidade Que vocês estão a conseguir E os parabéns Tanto internacional Como internacional E acabam por estar Num mercado Que é considerado periférico Praticamente todas as agências As grandes agências Estão em Lisboa E vocês a partir do Porto Estão a fazer Um excelente trabalho Então Gostaria que falasse Um pouco mais Do mercado do Porto Sim E o porquê que vocês Tomaram essa decisão De abrir no Porto Sim Nós somos no Porto Por isso Ficou logo mais fácil E basicamente Todos nós Com Menos eu Tiveram experiências fora O Serrano de 16 Estava indo aqui Que eu ia em Londres O Marmão também Estava em Lisboa O Serrano também Estava a trabalhar Em algumas agências Em Lisboa E eu não Eu mantive-me aqui Não é? Mantive-me aqui Fiel ao Porto Eu não sou daqui Mas de qualquer maneira O que acontece É que a nossa base Acaba por ser o Porto E aquilo que nós quisemos fazer Foi Na verdade O Porto tem uma tradição Enorme no design Ou seja Tem imensa Imensa competência Na disciplina do design E isso já vem Dá muito E quando nós criamos A Pacífica Basicamente nós queremos Criar Primeiro divertir-nos muito A trabalhar Que é sempre Um ótimo desafio Para quem está a trabalhar Porque ter a possibilidade De juntar o prazer E o trabalho É uma tarefa Muitas vezes difícil Mas por outro lado Nós também queríamos Fazer um projeto Que não fosse Que fosse um pouco híbrido Ou seja Que tivéssemos Claramente A precisão E a capacidade Dos estúdios Autorais Que muitas vezes Que caracteriza também o Porto Mas por outro lado Também uma competência E uma organização Um pouco como agência Mas também tínhamos Outros objetivos Por exemplo Nós não queríamos Crescer em número Ou seja Nós queríamos manter Aqui uma unidade Especial De ataque Ou seja Não queríamos Que o volume Fosse o output Do nosso trabalho Queríamos que fosse O rigor Queríamos que fosse O trabalho A forma como ele É visto pelos outros E pronto E basicamente Fizemos isso A partir do trabalho O que aconteceu foi À medida que fomos fazendo O trabalho Passou um bocadinho Isto de boca em boca O que nós íamos fazendo E pronto E eu acho que hoje Nunca existiu esta ideia De termos só no Porto Ou só em Lisboa Ou onde quer que seja Eu acho também O facto de sermos do Porto Nunca Num contexto Português Acaba por ter Assim um toque Que nós dizemos Que é exótico Porque nós temos Esta capacidade De estar muitas vezes Em Lisboa As pessoas veem Muitas vezes Em Lisboa Tipo O que é que está Aqui a acontecer Mas na verdade Somos do Porto E estamos no Porto Mas passamos sempre A esta ideia De que Lisboa Não é longe Que temos a capacidade Rapidamente de estar lá De termos Diversos clientes Em Lisboa E fora de Portugal Por isso Essa capacidade E eu acho que isso É claramente importante É a possibilidade De tu encarares A competência E a presença De uma forma Sempre muito próxima Seja em Lisboa Seja no Porto Seja em Berlim Seja em Londres Onde quer que seja Sim E tu achas que o ambiente Do Porto Porque tem vários Estúdios de design Que nem tu estavas a falar Assim mais autorais Começaram também A ganhar prémios Internacionais Assim a ter Bastante visibilidade Acho que o design português Ele é muito conceituado No A nível internacional Lembro-me que aqui Eu ia em Londres Tinha um grupo Que era a Mafia Tuga Que eram vários designers Portugueses E que faziam Um trabalho incrível Assim Eles eram Realmente assim Um dos Dos pods Dentro da EQA Que mais fazia Que assim Tinha uma Eles eram muito proativos E também uma qualidade Muito boa E E nós vamos vendo isso Assim no Porto Acho que tem a ver Com as faculdades Que estão aí Aliás Qual é o vosso background Assim É design Eu acho que O nosso background design Responde exatamente Um bocadinho Quase aquilo que é O nosso raio de ação Enquanto estúdio Porque nós não somos uns Nós não fizemos O O Trajeto Tradicional Ou clássico Dos designers Aqui no Porto Nós viemos de outras áreas Tivemos outras formações Desde Artes digitais Desde Design A bater ali Um bocadinho Na publicidade E Isso Acaba por nos Deixar muitos livres Em relação Aquilo que é Quase O protocolo Do trabalho Do design O que nós E se calhar Também nos dá Uma certa liberdade Que nos permite Quando nós Abraçamos um projeto Temos a possibilidade De o fazer De uma maneira Copa de muito diferente Sabe Tipo até às vezes Um bocadinho louca Em relação Aquilo que é O processo Tradicional Do design E isso Nós vemos isto Muitas vezes Que o nosso estilo Portanto do projeto Porque nós fazemos Aquilo que o projeto Nos pede E então isso Permite-nos ir para longe Para sítios Onde nunca fomos Trabalhar com pessoas Que nunca trabalhamos Mas depois Quando vemos Um projeto final Ou tomamos O trabalho final Deixa-nos muito orgulhosos Porque Fomos muito mais longe De onde De onde Tínhamos pensado Que conseguimos chegar E eu acho que isso É altamente desafiante E deixa-nos muito Muito contentes E esta ambição Permanente Permite-nos Tipo Acabamos um projeto E queremos fazer E queremos ainda Ir mais longe No próximo E é uma coisa Meia estranha Sabe Tipo É uma vontade De sempre fazer mais E tu achas Assim Porque muitas pessoas Até eu achava Que era Tipo design puro Se via muito Dos vossos trabalhos Depois vocês começaram A fazer também Peças de comunicação Então esse Esse organismo Híbrido Que vocês têm Aí dentro Quando vocês São uma estrutura Relativamente pequena Como é que vocês Conseguem se adaptar A diferentes projetos Trabalham Com parceiros Como é que é O vosso Processo de trabalho Uma vez que vocês Aceitam vários Tipos de projetos Sim Nós basicamente Dizemos que somos Um núcleo duro Ou seja Temos o core Da equipa Que é que faz Parte da pacífica E aquilo que nós Fazemos é Vamos receber um briefing Ou um cliente Desafia-nos para um projeto E nós Conversamos sobre o projeto Analisamos o projeto Levantamos uma série De questões E achamos que aquele Projeto leva-nos Para um sítio E o que nós Fazemos é Basicamente fazer Colaborações Com outras Entidades Com outros Freelancers Com outros Com outras Competências Que nós não temos Que permite adicionar Layers ao trabalho Que estamos a fazer E isso permite-nos Fazer coisas Completamente diferentes Nós fizemos Há pouco Um projeto Que desenhamos Uma linha de mobiliário Que coisa que nós Nunca fizemos Nem nos passava Pela cabeça fazer Mas o projeto Pediu isso E o que nós Fazemos é Eu acho que isso É também altamente Desafiante Para quem gosta De trabalhar Principalmente Na área criativa É receber estímulos De outras pessoas Que tu sintas Que tem imensa competência Imenso potencial E no fundo Essa competência É adicionada ao projeto E sentes que o projeto Ganhou Olhas para o projeto E é melhor ainda E juntas mais Outro Outra competência E achas que ainda Está melhor O que eu acho Que é muito importante E isso depende Deste núcleo duro Que nós queremos ter É uma visão única Uma direção Definida Para que depois Toda a gente Com a sua expertise E com a sua competência Consiga ter a liberdade De adicionar ao projeto E a nossa tarefa Muitas vezes É de potenciar Esse talento Pedimos alguém Para trabalhar connosco E nós fazemos Com que essa pessoa Sinta o mais à vontade Possível O melhor possível Para de repente Estar na sua plenitude De talento E ajudar-nos A fazer as coisas melhores Por isso Nós estamos muito Nesse registro De colaborações Ou seja Há muitas coisas Que o estúdio Resolve internamente E de uma forma autónoma Há outros projetos Nós sentimos Que há Que temos que juntar Mais camadas Ao projeto E isso Dá-nos liberdade Primeiro Para escolher Pessoas Que nós procuramos E que sentimos Que têm a linguagem Certa Para aquilo Que gostámos De fazer Não trabalhar Sempre com a mesma pessoa Trabalharmos Com diversas pessoas Seja em Portugal Ou seja fora E isso Claramente Acho que acaba Por se refletir No projeto Sim E achas que isso Cada vez mais Até agora Com a pandemia De muitas pessoas Estarem a trabalhar de casa Acho que é uma coisa Que vai cada vez mais Acontecer Essas parcerias De tu teres Talvez Núcleos Este núcleo duro Que tu nem falavas De ter estruturas Mais enxutas Mas depois Elas plugam-se A experts Mediante o projeto Nós fazemos muito isso Na EQA Principalmente Como nós trabalhámos Muito com Com o Netflix Netflix Os projetos Uma hora Estávamos a fazer Lançar Uma série Sobre política Na outra Uma série de ficção Então nós sempre Trazíamos alguém Para Para trabalhar junto Com as nossas equipas Sei lá Para lançar uma série Que era Uma série original Do Star Trek Que a Netflix Produziu Nós fomos chamar Assim Um Trackie Que era o principal Trackie Assim Fã número um O cara sabia Falar até Clingon Para estar junto Dos Dos profissionais Mas é Mas ele trouxe Mesmo para Porque traz Esses olhares Diferentes Agregam muito E isso Reflete-se No trabalho Final Com certeza Porque E até E desenvolve muito As próprias equipes Que tu tens Nessa estrutura Nesse núcleo Duro Porque tu passas A ter Contacto Com outro jeito De trabalhar Outras visões Então é bem Bem fixe E vocês são quantos Agora? Nós neste momento Somos seis Na verdade Somos sete Temos uma história De projeto Fora Mas Mas basicamente Nós não queremos Mudar muito Entre os sete Oito Máximo Eu acho que A equipa está fechada O que é ótimo Porque por um lado Nós muitas vezes Dizemos que somos Um peixinho pequeno Que escolhe o que pode comer Por isso Quando nós olhamos para trás Não vemos muitas cabeças Vemos só algumas cabeças O que é ótimo Porque ao final do mês Sentimos que temos As contas Equilibradas E por outro lado Também nos permite A nós Os sócios fundadores Permite-nos trabalhar Efetivamente nos projetos Ou seja Se tens uma equipa Muito, muito grande Tu estás muito mais Preocupado na gestão E na Calendização de reuniões E tratar de clientes Etc E assim A nós permite-nos Trabalhar efetivamente Nos projetos Que é o que nós gostamos Eu não sei nada De gestão Mesmo ao final Deste tempo Que nós temos o estudo Ainda continuamos a aprender O que é gestão Porque é uma coisa É um corpo meio estranho Aqui dentro Mas que temos que lidar com ele Porque no final de contas Temos que ser rentáveis E temos que subsistir Mas por outro lado também O facto Isso também é engraçado Porque acaba Que nos caracteriza um pouco É que mesmo dentro do estúdio Não existe o trabalho Do A ou do B ou do C É um trabalho sempre conjunto Quer dizer que Se eu estou responsável Com um projeto Os meus diretores criativos Serão o Marmão E o Pedro Serrão Se o Marmão Estiver com um projeto Eu serei o diretor criativo Do Marmão E o Pedro Serrão também O que permite que Não haja A tomada de conta De um projeto Por alguém Mas é basicamente Um projeto Que ainda está em aberto E que está Claramente aberto Também à opinião dos outros E à contribuição dos outros Porque nós também acreditamos Porque nós também acreditamos Que quando tu Quando tu pedes A opinião A alguém Sobre um projeto Essa pessoa Era aquilo que estava A falar há pouco Também tem uma visão Periférica sobre ele Ou seja Consegue muitas vezes Analisar com uma frieza O projeto Que tu muitas vezes Que estás lá dentro E que estás A bater-te com as tuas lutas Não consegues E pronto E nós aqui A nível interno Não temos Não há ninguém Que assine o trabalho De uma forma individual O trabalho é do estúdio inteiro E pronto E para todos os efeitos As coisas más Também são do estúdio inteiro E as coisas boas Também são do estúdio inteiro Por isso a gente Está envolvida nisso Toda a gente Tem a sua cota Na culpa Ou nos méritos Sim É verdade Só para te dizer Que tens que Fazer um update Um upgrade Como sócio Do clube De criativos Porque se vocês já Não são uma agência Índia Pois não Perdemos esse estatuto Tínhamos um estatuto Tão bem definido Tínhamos isto Tão bem arrumado E pronto Basicamente Precisamos de Colocar mais pessoas A Susana Depois Quero trocar uma ideia Contigo Sobre isso E sabes uma coisa Deixamos-te cool Porque os indícios são cool Agora não Agora já são os tipo Mainstream Agora já são os muito grandes Mesmo com o sete Mas então Tu falavas assim Dessa De como É bom ter esse olhar Afastado No trabalho Quando tu Estás tão imerso Num projeto Mas depois Tens ali O teu irmão E o serrano Que vão olhar E dar O seu contributo De quem está de fora E quando vocês Estão a olhar Assim De uma certa Distância Do mercado Português O que é que vocês Sentem assim Que falta Um mercado Sim Eu acho que já te Puntaram mil vezes isso Tipo Estando de fora Como é que é o mercado Português Eu acho também Engraçado Dentro do mercado Português Como é que achamos Que é o mercado Português Eu acho que sim Eu acho que o mercado Português Eu vou falar mais No design Que é aquilo que eu Percebo melhor E embora Também Inevitávelmente Eu enquanto Pedro Mesquita Faço também parte Do Clube Criativos E vamos dando conta Também de outros De outros ambientes Outras áreas Como serão a publicidade Como é o craft Meios Etc Mas no caso do design Eu acho que claramente O design tem imenso potencial Em Portugal Temos Do ponto de vista De trabalho Temos pequenos estúdios Com uma ou duas pessoas E aqui o Porto É claramente É um ótimo exemplo disso Com ótimo trabalho Mas existe ainda Uma certa Vergonha E a vergonha Não é encarada Mais como timidez Em relação A estar nos grandes palcos Da apresentação de trabalhos E muitas vezes Tenho alguma dificuldade Em perceber isso Porque Acho que Isso muitas vezes Tem a ver Com o teu A vontade Em que outros Avaliem o teu trabalho Ou outros Que opinem Sobre o teu trabalho Porque muitas vezes Pode haver ali Uma certa timidez Em relação Ou um resguardo Em relação Ao teu trabalho E é uma defesa As pessoas não perceberam bem Aquilo que eu queria Uma certa defesa Em relação Ao trabalho que se faz E eu acho Tem que comparado com outros mercados Que são mais maduros Do ponto de vista do desenho Tipo França Espanha Inglaterra E etc Que já fazem desenho Há muitos anos Tem que haver um bocadinho Esta libertação Deste estigma Do desenho em Portugal E claramente O desenho em Portugal Tem que trabalhar o mercado Não propriamente Só determinadas áreas Não só a área da cultura Não só a área dos museus Não só a área da moda Mas um trabalho aberto Que seja um bocadinho democrático E que o desenho Possa ter essa competência Que a tem Em todas as áreas De negócio Na verdade A Pacífica faz isso Ou seja Nós não temos Uma área de ação Que esteja só confinada A um determinado tema Nós trabalhamos tudo Nós devemos trabalhar Todo tipo de marcas De produtos e de serviços É lógico Que não aceitamos Todo tipo de trabalho Mas isso tem a ver Com aquilo que eu estava De ação Somos um peixinho pequeno Mas ágil Rápido Forte Mas que gosta De trabalhar tudo Para nós É altamente estimulante Trabalhares hoje Um projeto De uma área X E amanhã Trabalhar De outra área Ou todos eles Trazem uma narrativa E uma história Tão particular Que eu acho que É um potencial Para tu poderes Fazer coisas diferentes Para tu Poderes explorar As novas coisas E eu acho que o design Em Portugal tem um bocadinho isso Por um lado Isto a nível Da pequena escala Ou seja De estudos pequenos Ou de pouco número E por outro lado Tens as agências Que têm a competência De design Mas que estão Integradas Integralmente Também nas agências De publicidade Ou seja A preocupação No design Nas agências É dar quase Extensão Ao projeto Internamente E não perder A competência Do design Para outros Quando internamente Tu podes ter E claramente Há ótimos Casos em Portugal De trabalho De agência De design Muitas vezes Com escalas Muito grandes Mas depois É um pouco Isto não é Um clichê Mas acaba por ser Também um bocadinho isso A atenção Ao detalhe Que nós temos Em relação aos projetos Essas grandes agências Não podem ter Porque estão muito mais Expressionadas Por timing Por volume Por ter que Claramente Pôr a máquina Pôr uma máquina Maior a funcionar E pronto Tem esses casos Agora O que eu acho É que Do ponto de vista Do design É que Internacionalmente Nós temos Muito mais espaço Para divulgar O design português E isso depende Um bocadinho Há canais individuais Há coisas que acontecem Por cada um de nós Cada estúdio Acaba por ter O seu canal De divulgação Mas não existe Uma coisa Concertada Que é no fundo Divulgar o design Português Para fora Mas pronto Mas é um esforço Difícil Porque é associativo E no fundo Juntar muitas pessoas Para ter uma voz única É muito difícil E onde é que estás A enxergar Assim mais oportunidades Para o design Assim Falo Em termos de indústria Ou Algum tipo de De empresas Que de repente Sei lá Começaram a Valorizar muito O design Sei lá A indústria Vinhos A hotelaria Porque teve um boom Assim um crescimento Muito grande Em termos de Exposição internacional Vocês sentiram isso? Sentem que Sim Eu acho que É super importante Porque eu acho que O paradigma Do design Em Portugal Mudou Também há algum tempo Atrás Desde o momento Em que Portugal Começou a pensar Que já não era Um país Que fornecia A outros Mas que Também podia ter Ele próprio As suas próprias Marcas Ou seja Que deixou de fabricar Para as X marcas italianas E continuam a fazer Mas quando começaram A ter o clique Tipo Nós internamente Podemos fazer Marcas nossas Ou seja Tu quase podes Encurtar aqui Entre a competência De fabrico E também A criação de marcas O que acontece É que Portugal Não estava Habituado a criar Marcas De uma forma Consistente Com profundidade E isso é um trabalho Que ainda se está a fazer Ou seja Nós não temos Um histórico Tão grande Do ponto de vista Da criação de marcas Para o mercado Internacional Que permita Que nós já Tinhamos isto De uma forma Muito estabilizada Já há ótimos exemplos Há imenso potencial Para a frente E muitos dos casos Que nós estamos a fazer Enquanto estúdio É trabalhar marcas Que basicamente Até já nem fazem Já nem trabalham Para o mercado nacional Mas trabalham Diretamente para o mercado Internacional Por isso O jogo aqui Não é para Portugal Mas é um jogo internacional Por isso tem estado Ao nível Daquilo que as outras marcas Seja na Suécia Seja no Japão Ou seja nos Estados Unidos Estão Por isso A exigência é essa Mas eu acho que Portugal Tem esse talento Porque eu acho que Portugal É profundamente criativo É profundamente Reativo Sabe Tipo Reativo No que diz respeito a Rapidamente Tu consegues Agilizar as coisas E transformas as coisas Temos uma capacidade De adaptação muito grande Não é Falta aqui Alguma ordem Nas coisas E também Alguma estratégia E visão Eu acho que mesmo Do ponto de vista Dos clientes Em alguns casos É lógico Isto é sempre um bocadinho Difícil de falar por todos Porque nem todos os casos São assim Mas há alguns casos Que nós temos que ser Mais arrojados Mais Irmos mais longe Não ficamos na zona Do conforto E tipo No que os outros Já fizeram Que são para nós Referências visuais Mas partimos Um bocadinho Para o desconhecido Dar a mão Com Neste caso Dar a mão Entre as agências E os estúdios Com os clientes E partir para coisas Completamente diferentes Porque no final do dia É isso que vai ser Completamente apreciado Num contexto internacional São projetos Que as pessoas Não estão habituadas a ver Que têm ali Algo de inesperado Profundo Uma substância Que crias ali Uma relação Nós temos um amigo nosso Que diz uma coisa engraçada Que é quando tu vês Alguma coisa E ele diz Eu estou a sentir E na verdade Passa por isso É quando tu sentes É isso É mesmo É quando tu estás Diante de algo É exato Tu consegues olhar Para algo E se aquilo te toca É de cara Tu olhas E é uma coisa Que sentes aqui dentro Ou porque nunca viste Algo parecido Ou porque realmente Causa uma estranheza Positiva Não é Sim Mas tenho esse tipo Muito mal isso E tu achas que é Que é valorizado o design Porque Assim A nossa profissão Criativa Ela sempre sofre um pouquinho Porque todos somos criativos Não é? Como seres humanos Todos são criativos E tem sempre aquela coisa Do Tem muitos clientes Ah meu Tem aqui um sobrinho Que ele está Na faculdade Ele faz uns designs Incríveis Vocês acham que Que o design É valorizado Ou sempre Ainda tem uma mentalidade Que Ah não preciso estar a pagar Tanto Por isso Porque eu poderia fazer Uma coisa Mais simples Ou às vezes Ou às vezes até agora Tem logotipos Que tu vais lá E sites Que criam logotipo na hora Como é que achas Como é que achas que está Essa perceção E o que é que se deve fazer Para realmente continuar A mostrar o real valor De uma parceria Com qualquer estudo De design Sim Eu acho que assim Eu acho que vai haver Mercado sempre para tudo O cliente que quer um logotipo 5 euros Vai pagar os 5 euros Ou seja O que eu não quero estar Ou nós não queremos estar É no logotipo de 5 euros Ou seja Há estudos mais baratos que nós Há estudos mais caros que nós Mas claramente Aquilo que tem que acontecer É quando o cliente Nos contrata Neste caso À pacífica Sente que o retorno Que nós damos É altamente valioso Eles vão sentir em nós Tipo Que nós adicionamos muito Àquilo que À pretensão dele Que vai sentir Que ficou a ganhar E eu acho que isso acontece em tudo Quando nós temos um Qualquer negócio que nós façamos E sentimos que ali Na relação de valor Qualidade Que sentimos que No investimento que nós fizemos Que aquilo nos dá Alguma coisa Que nos dá Aquilo que nós estamos À espera Está ótimo E muitas vezes Nós temos essa discussão Tipo Ah E porque Aqueles estudos Estão a cobrar menos Ou está a cobrar mais Ou o que quer que seja E nós sentimos Que nós temos que fazer O nosso caminho Tipo Nós temos uma grande vantagem Porque Eu diria que É uma vantagem nossa Mais de 90% Dos clientes que vem ter connosco Vem ter Diretamente Ou seja Nós queremos Trabalhar com quem quer Trabalhar connosco E dá uma forma Acontece o mesmo Com o cliente Ou seja Quando o cliente Vem ter connosco De uma forma geral Já tem referências Já falaram de nós Já viu o nosso trabalho E já existe Muita vontade De trabalhar connosco Por isso Já Meio caminho Já está Já está Frente E sentimos Que ele já Entendeu ali Porquê que Trabalhar connosco É uma mais-valia Ou seja E a partir daí Nós só temos que Ir ao encontro As expectativas dele Temos que agarrar Aquela oportunidade E provar Com o nosso trabalho Que não é Que é diferente Tem que ser diferente Temos que Temos que mostrar ali Temos que agarrar A nossa oportunidade E fazer um trabalho Que consiga estar Ao nível Da expectativa dele É lógico que O design também Depende muito Da forma como Tu lidas com O teu trabalho Com o cliente Ou seja Como é que tu Justificas aquilo Que tu fizeste A profundidade Com que tu fizeste E aquilo que justificas Para o que fizeste Por isso Muitas vezes O muito a giro Não é suficiente E o cliente Não fica satisfeito Porque quando tens Um trabalho Que fica no muito a giro Isso não leva a nada E aquilo que nós entendemos É que nós temos Que fazer muito mais que isso Temos que ser muito mais profundos Temos que justificar As nossas escolhas Tens que provar Porque é que aquilo É o correto E por isso é que nós Não estamos tanto No lado da execução Mas estamos No lado Que antecede A execução E pronto Há pouco tempo Temos com o cliente Que falávamos muito No Savoir Ferre E tu começas a pensar nisso E é mesmo importante O saber fazer Porque muitas vezes Há estudos Que só estão no fazer E nós queremos estar No saber fazer Ou seja No saber O que permite Pois fazeres Conforme aquilo Que tu identificaste antes E pronto E eu acho que isso Permite que Vai haver estudos Sempre com diferentes perfis Vai haver agências Com diferentes perfis Cabe também muito À responsabilidade do cliente Saber o que quer E quem é o melhor parceiro Para trabalhar Sim E como é que Falávamos muito Da questão da expectativa De que os clientes Têm uma expectativa Como é que vocês fazem Porque muitas vezes A expectativa Vocês têm que superar A expectativa Porque às vezes Ele já tem uma coisa Na cabeça Que é baseada No conhecimento Que ele tem E outros projetos Que ele vai vendo Como é que vocês fazem Para De uma certa forma Apresentar Para o cliente Outras possibilidades E mostrar que existem Exemplos De design Muito fortes Que realmente Estão a fazer a diferença Vocês fazem Esse acompanhamento Junto dos vossos clientes Como é que é o vosso processo? Nós por acaso Temos uma grande vantagem Que assim Quando um cliente Vem ter connosco Geralmente nos diz assim Quero fazer um trabalho Conforme aquilo Que vocês fizeram Para aquele projeto Não temos isso O que é ótimo Porque eu acho que Uma coisa do Não estilo Permite-nos a nós Ter ali Um corpo comum Naquilo que fazemos Que é É sempre muito difícil Falarmos de nós Mas na verdade Eu acho que O que acontece É que existe ali Alguma coisa Que as pessoas acham Que há um padrão Em termos de trabalho Ou em termos de execução Ou em termos de De perceção Daquilo que nós fazemos E eu acho Que as pessoas Querem Mediante o problema Delas Que elas têm Querem ser surpreendidas E querem ser quase Amplificadas Sobre aquilo Que querem fazer E a nós Cabe-nos fazer Um pouco esse Trabalho Ou seja Nós dizemos Que somos um estúdio Que não tem fórmulas Ou seja Não há uma fórmula Que nós Tínhamos Onde o processo É repetido E conduzido Da mesma maneira Aquilo que nós fazemos É basicamente Tentar interpretar O melhor possível Aquele projeto E trabalhar De uma forma Muitas vezes Muito próxima Do cliente Mas que consigamos Chegar A um resultado Que seja Extremamente Para nós Inesperado Mas que por um lado Seja extremamente Consequente Sim E vocês têm Dá-me só um segundo Que eu estou ali Venho já Estou 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 Olha só Foste buscar Uma grande obra Uma grande obra De um autor Tripain Eu gosto muito De cantar aos finais Que é Este é o melhor livro Que eu li na vida E não é porque Recebi 5 horas Para dizer isso Quer dizer que tu és Altamente justo E honesto Naquilo que te fazes Exatamente Você tem Uma frase Paguei um valor Que eu achei justo E a pessoa Foi Falou O que realmente sentiu Ao ler esse livro Para quem não sabe Mais uma é de chá Mais uma é de chá Aqui Depois do gorro O livro Reflexões Mas uma coisa O que é que te levou A escrever um livro? O livro Veio De um momento Em que eu não estava Feliz na profissão Ou seja Estava numa Numa agência Que todas as ideias Que eu criava Eu tinha uma pilha De ideias Que nada ia para a frente E aquilo estava Me a fazer mal E eu comecei a escrever Porque pelo menos Tinha autonomia Naquilo que Estava a fazer Então foi meio que Uma forma De quase uma terapia Criativa Fizeste a tua própria marca? Criei o próprio livro E deixei lá Eram contos Que ninguém lia No fundo Mas aquele designer de moda Cria a sua própria coleção O que? És o designer de moda Cria a sua própria coleção Com a sua natura própria Olha Quem sabe um dia Mas foi engraçado o livro E eu chamei vários Hugo Veigas Chamei o Hugo Veiga do Porto Que é um designer De moda Que vestiu o livro Fez a capa E o Hugo Veiga Que é um humorista brasileiro Que fez o prefácio Ou seja Falando em pessoas Que são relativamente iguais Iguais no nome Ou iguais São almas gémeas Então bem-vindo de novo Tu que tinhas-te ausentado Ah pá Não é isso Fui-vos cá o livro Ah Muito bem Muito bem Continuando aí a beber Dá para desacarmos Fez também De compra Não era só de teoria E falando em projetos Vocês têm algum projeto Pessoal Assim que vocês fazem Os três Alguma coisa Para além da Pacífica Sabes que Não Não temos Não temos nenhum projeto Neste momento Vamos criar A ideia é essa Ou seja Também para extrapolar Um pouco Um âmbito mais Diria De briefing Ou seja Não reagir Só aos briefings Mas também reagir Um bocado Enquietudos Como tu reagiste E estar os nossos planos É engraçado Porque numa Pré-Pacífica Nós tínhamos Nossos próprios projetos Um deles Chamava-se Passuit E era uma espécie De curadoria De artistas Também Com os quais Fazemos eventos Inclusive Fizemos um evento No teu conhecido Indústria Que era um Fight DJs Designers Isto Em 2000 E qualquer coisa 2005 Ou seja Ou seja Havia também Um bocadinho A vontade De sair Do formato Também nessa altura Não sabemos Exatamente como Acho que tem a ver Também com a nossa Formação Que é Nós sabíamos Que design Era uma das coisas Que nós queríamos fazer Mas não era tudo O que nós queríamos fazer E portanto Acho que ainda hoje Desafiamos um bocadinho As leis do design Em tentar Fazer aqui Muitas tangentes E muitas vezes Muitas convergências Com áreas Que até aqui Não havia Grandes pontos de contato E nós Tentamos Às vezes com fracassos Outras vezes com sucessos E a ideia Do trazer o cliente Para estes sucessos Também passa Muitas vezes Por eles compreenderem Que pode haver fracassos E isso é importante É importante Não vender só A montra final É importante Vender um processo Que é muito mais Imersivo Que o que possa parecer É difícil A conversa que tu tinhas Eu achei Noutro dia Super interessante A história De toda a gente Quer ser Indiana Jones Mas pouca gente Quer estar na selva Exato Isso é quando Porque todos nós Gostamos De aventura E várias vezes Tem clientes Que eles falam Chegam assim Não quero Vamos aí Vamos aí Vamos fazer uma coisa Completamente diferente Só que depois Nós sempre dizemos A aventura Não é que vocês Vão ficar sentados A ver o Indiana Jones Vocês vão estar lá Com o Indiana Jones A fugir de uma bola De pedra Atrás de vocês Faz parte E é preciso Por isso que eu estava Até a perguntar Essa questão De como é que conseguem Trazer os clientes Para mesmo Alinhar o tipo De ambição Que vocês têm Porque é muito importante Porque isso vai permitir Que aumentar A probabilidade De fazer um trabalho Bem feito E que todos estejam bem E não gera frustrações Porque se no ponto No começo Todos estão desalinhados Do ponto de vista De ambição Vocês vão trazer Umas coisas Que eles não querem Então é bom Sempre alinhar Esse ponto de partida Vai ser complicado Nós vamos Há um aquecimento Antes do jogo Não é? Exato Exato Porque é Turmpotos Quanto a nós Não faz muito sentido Tu fazes um Tcharam Ao cliente E esperar Que ele de repente Baixe a guarda E se entregue Completamente ao projeto É preciso que ele traga Que ele esteja presente Em várias fases De evolução do projeto Até porque ele vai acreditando Da mesma forma Como tu acreditas Tu começas como tu És o believer inicial És tu que acreditas És tu que estás fiel À tua ideia Mas tens que Trazer Trazer o cliente Para essa ideia E que ele também Assinta como Não só como Integrante na ideia Como Participante Se isto é Uma lógica De um De um lado E outro De outro É muito mais fácil Criar resistências E criar Uma lógica De Eu não estou aí Sabes? Isto és tu Estou a fazer uma Condescendência À tua ideia Não é a nossa ideia Não é? E isso é que Eu acho que é o que faz Com que basicamente Qualquer equipa E quando eu digo Equipa É Estúdio Mais cliente Equipa De projeto Consiga transcender Aquilo até Muitas vezes Que era o briefing Inicial Porque há coisas Que vêm a partir Daquilo que é execução E a execução Permite muitas vezes A declinação De uma ideia A big idea Que nós temos Permite Potenciar Até muito mais Que aquilo que era O scope inicial De outputs E portanto Aí ganhamos logo Uma Não é uma campanha Não é uma identidade É algo muito mais forte Que isso E que prevalece Acho que a luta Que toda a gente tem Neste momento É Como é que nós Criamos uma relação Emocional E vinculativa Com os nossos clientes De alguma forma Como é que eles sentem Que o que estamos a fazer É verdadeiro É autêntico Há um propósito Como é que isto vai De alguma forma Estabelecer Que há um diálogo Com aquilo que eu sou Aquilo que eu faço Aquilo que eu penso São coisas muito mais profundas Que o que inicialmente Nós achávamos Que iam acontecer Enquanto agência Enquanto estúdio Enquanto criadores Sim Vocês sentem que O que é que está a faltar Para atingirem Assim O vosso potencial Máximo O potencial máximo Ficar com O tipo São Gocu é Elevar a potência Ficar com o cabelo Azul Olha Sabes que nós Nós crescemos Enquanto estúdio Um bocadinho No dia-a-dia Ou seja Nunca fomos Demasiado ambiciosos E nunca Estabecemos metas Que ficassem A quem de pé Portanto Nós somos bastante Realistas Somos um bocadinho Arrumadinhos Direitinhos Bem comportados Na lógica de como é que Nós passamos no estúdio E aquilo que nós fazemos Começamos um estúdio Completamente independente Não fazemos parte de nenhuma network Somos portugueses E do Porto Como tu dizias Acabámos por ter aqui Passos pequeninos Mais pequeninos Mais comedidos Mas sentimos Que estamos a evoluir No sentido Que nós queremos Acho que é um sentido Há um trajeto consolidado Uma das coisas Que nós produzimos Desde o início É a consistência Que é das coisas Mais difíceis Como tu sabes De conseguir Em termos daquilo Que é um trajeto Mais independente E autoral De uma agência De um estúdio Criar a sua própria linha Criar uma consistência Entre projetos Em que na realidade Não cria nem altos Nem baixos E portanto Cria um patamar Qualitativo Bastante grande Isso sentimos Que nós estamos Em progressão Há 12 anos Ou 13 anos Que estamos quase a fazer Claro que obviamente Temos ambições Do ponto de vista Internacional E obviamente Que também há um crescendo Que tem a ver com Estamos cada vez mais A sentir que os clientes Nos compreendem E nós compreendemos Os melhores clientes E que À medida que vamos Tendo oportunidades Nós vamos tentando Concretizá-las Seja num projeto Como o que estamos A fazer agora Para a própria questão Ou como Para um projeto Que temos a fazer Também com o CERN Na Suíça Ou em Espanha Ou o que seja Já estamos No fundo Com algum âmbito internacional Mas não sentimos Que é pela grandeza Que vamos conseguir Muitas vezes Ativar os nossos objetivos É pela substância É a substância Que os projetos nos trazem E aquilo que nós podemos Fazer com eles Não se ganha Necessariamente Leões em Can Só com a Netflix Também ganhas Com projetos muito pequenos Mas altamente Importantes E impactantes Portanto ou seja Não é que esse seja o objetivo Mas só para dizer Que em termos de dimensão Não é a dimensão Que nos traz Muitas vezes A recompensa Que nós esperamos Para o estúdio Mas acho que Há uma dimensão humana E uma dimensão Obviamente da missão profissional Que nós tentamos equilibrar Que é difícil Não é? Não podes simultaneamente Querer qualidade de vida E ao mesmo tempo Estás desesperadamente Entrar em concursos E a fazer pitch E sedento De conquistar E tens que manter Um equilíbrio Que te permite Com alguma reflexão Alguma calma Alguma confiança E consistência Realizar projetos Que te permitam Ter uma recompensa Não só obviamente Daquilo que é O objetivo do projeto Mas também Do ponto de vista Do estúdio Ter aqui um trabalho Que te represente E represente Aquilo que são A tua forma de pensar Sim Mas é um equilíbrio Muito difícil Claro É Mas acho isso Bem Bem louvável Quando Quando a vossa ambição É de crescimento De qualidade de trabalho E não de crescimento De Não é? De projetos De repente Vamos virar aqui Uma Uma grande empresa Porque como tu disseste Assim Às vezes as preocupações Começam a ser outras Tu começas a olhar Tens um backlash Sempre É um backlash Não é? É assim Tu tem Os seus prós e contras Claro É muito bom Quanto menor Tu consegues ter Uma atenção E um controlo E um olhar Sobre todos os projetos Então a qualidade Consegue E consegues gerir melhor O teu tempo Não é? Mas à medida que vais criando Por um lado Consegues projetos Talvez mais ambiciosos Assim Não é? Mais grandiosos Mas por outro Começas a Não é? A perder vista A tudo Não é? Então É uma boa Uma boa Uma boa filosofia Que vocês têm E quando é que vocês se veem Daqui a uns anos Assim Onde é que gostarias Que a Pacífica estivesse Daqui a uns anos? Ora Não sei se no Porto Não é? Para começar Espero que sim Espero que seja Espero que a Pacífica Seja um bocadinho A Wine and Kennedy De Portland Vamos lá ver Se conseguimos ser Que é aquela 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 agência resiliente Que está naquele sítio Sabes? Que de repente se torna Um sinónimo de qualidade E não de geografia Sabes? Sim E a nossa A forma como nós Achamos que podemos estar É Eventualmente no Porto Uma Com um âmbito internacional Com Com aprender a trabalhar Com quem nós mais Ambicionamos trabalhar Muitas vezes E tem-nos acontecido Muitas vezes E isso é engraçado Manda-nos um e-mail Dizer Gostava de trabalhar contigo Neste projeto E as pessoas respondem E dizem Eu também Eu também quero trabalhar contigo E isso Eu sei que parece uma Um reboçado pequenino Mas é um reboçado enorme Porque dizes Que estás a dizer Uma coisa bem Que é as pessoas Que tu gostas Que tu aprecias Que tu seguias E que tu consideravas Como livros De repente respondem Estas e-mails E dizem que também Querem trabalhar contigo É sinónimo É sinónimo de que Não é geografia Não é dimensão Mas é amplitude E o impacto Que o trabalho tem Que chegam lá E que fazem moça Fazem alguma Fricção Como o teu livro Fricção Mais uma vez Product place Não é fricção Ou seja Não é uma ambição De vamos ter Não sei quantas pessoas Em quantos lugares Não sei Não sei Sinceramente não sei Gostava de trabalhar Com muita gente Com quem nós não trabalhamos Com muitas marcas Com quem nós não trabalhamos E achamos que Podíamos trabalhar E podíamos fazer projetos Diferentes Especiais E também não queremos Criar nenhuma entropia De acharem que nós Não somos o parceiro ideal Porque não somos uma agência Ou não somos um estúdio Acho que A forma de nós Abordarmos o projeto É um bocado O ano-to-ano E pensarmos em conjunto O que é que nós Podemos fazer Como é que nós Podemos resolver A determinada questão E tentar sempre Pá Chegar lá De uma forma Diferente Aliás Como vocês fazem Também E muito bem Obviamente Porque é Tentar-se prender As pessoas Estão cansadas De formas Estão cansadas De formatos E Pensar De uma forma Formatada E Já não é suficiente As pessoas Já não Chegam lá A mensagem Já não chega lá Porque És impactado De uma forma Normalizada E portanto Aquilo que nós Tentamos fazer É Unir Como nós Demos muitas vezes Também é Unir links Que nunca foram Linkados Unir coisas Que nunca foram Aproximadas E que na realidade Aí vem o novo Aí que vem a novidade E aí que também sentimos Que estamos a contribuir Para alguma coisa Sim Olha nós estamos a caminhar Agora para o final Da live Da live No porto É uma live Então vamos Vamos para esse porto De honra Chama aí Chama aí o teu irmão Vamos aí O meu irmão O meu irmão Já se foi embora Ele já se foi embora Ah Quando ele perdeu Ele é um mau perdidor Ele perdeu O meu irmão O meu irmão Ele já se lembra Para aí Cinco minutos Chegar a casa Estou a brincar Alguém Olha Um porto Tens aí Eu tenho Eu tenho aqui Tenho aqui Ah Um off Não vais vender Estes copos Só para Não Eu Não Aqui ainda é hora De almoço Vem Estou aqui Olha Um calcezinho Olha Tipo Já está Ah Vem Porto de honra Para quem não sabe É É o que marca Os momentos importantes Da nossa vida Não é Hugo? Exatamente Exatamente Olha Um titi Aqui Aqui também Opa Meu a sério Foi Foi muito bom Estar a Esperamos ver A única vez Que eu tive Próximo de ti Foi num ensaio De uma De uma De uma Escola de samba Mas não chegamos A falar um com o outro Acho que o bar Estava Em nosso meio Eu acho que Talvez Nós não conseguíssemos Falar Já devíamos estar Num estado Era o barulho Não Era o som Que estava muito alto Sim Com certeza Com certeza Não estava a tocar É muito forte Mas é uma pena Também agora sim Não sei quando é Que vai acontecer De vocês Voltarem aqui Ao Brasil Mas vamos nos encontrar Agora Abrimos este canal E está mais próximo Sim É mesmo uma coisa Assim Eu queria Mesmo falar Como admiro O vosso trabalho Que vocês têm Conquistado Porque Não é fácil Estarem num mercado Periférico E conseguir Atingir Todas essas conquistas Que vocês fizeram É um motivo De orgulho Para todos Na nossa indústria De ver como vocês Estão realmente A elevar Não vais obrigar Não vais obrigar A começar aqui A elogiar-te Porque senão Nós não iríamos Para isso Não É natural Não temos tempo Para isso Não meu Mas é sério Eu queria muito Conhecer-vos E Quando Quando a Susana Disse que Olha Agora tens que escolher Alguém para Entrevistar Não é Tipo Para Para falar Óbvio que Nós sempre pensamos Assim Ah Tem os nossos amigos Assim Que nós já conhecemos Que É mais fácil O convite Mas eu pensei assim Não Queria muito Conhecê-los Por Mesmo por essa Por essa afinidade De De nascença De partilharmos A mesma As mesmas Reízes Somos de um bar E E meu Uma última Uma última Uma última pergunta Se vocês Porque vocês eram Do Ramalde Não é E Tinha o Ramaldense Futebol Clube Eu não sei se era Uma expressão Que era usada Em todo Em todo Portugal Mas nós sempre A gente se fala assim Sempre que alguém era Meu Um perna de pau Que chutava a baliza E a bola ia Para fora Para fora do campo Nós dizíamos assim Ei Que Ramalde Como é que está Como é que está O Ramalde Ense Futebol Clube E como é que Vocês eram A jogar futebol Opá Não sei muito bem Ainda Opá Já não me lembro muito bem Como é que éramos A jogar futebol Mas que dá uns Que parecíamos Do Ramalde Parecíamos Perdemos dois grandes Jogadores de futebol Mas ganhámos Dois grandes Coisas centrais Era um bocado Do Jorge Costa Eu acho Nós damos Do Jorge Costa Ou o Paulinho Santos O Paulinho Santos Se tirava para o chão E depois fazia assim Era um bocadinho Arroaceiros Mas acho que Fomos melhorando Fomos refinando Ao longo do tempo E agora somos Um bocadinho mais pepe Viramos um bocado Mais pepe Olha pessoal Mas o Ramalde Continua lá E eu acho que Não continua Não sei Mas Ramalde A expressão Ficou Resultar a Ramalde É mesmo É uma coisa Off-brief Quando sai Completamente ao lado E leva Uma nega Gigante Que acontece muito Acontece muito Na nossa profissão Muitas vezes Nós Vamos todos Orgulhosos Ali Chutar com convicção E sai assim Um chute Há um designer Que se chama Michael Beirute Que dizia sempre Tem uma conferência Muito interessante Que dizia Que era a contar Toda a conferência Quase que me estragou Um trabalho Que era basicamente Todas as fases Do briefing Em que ele Não ouviu o cliente E foi chutando E sempre ao lado E só quando ouviu O cliente É que passou a estar À baliza E às vezes Acontece isso Com muitos projetos Quando ouvimos o cliente É que Com olhos Com ouvidos a ouvir E olhos de ver É que nós percebemos O que é que estava À nossa frente E nós não estamos A perceber Exato Exato É que precisas Daí que é tão importante A comunicação Com os clientes E alinhamento De ambições Para que o live O live Ah aqui já está a avisar O live não termine Assim Abruptamente De novo Olha Muito obrigado Um abraço Para o terceiro Disse-se pacífica Que ele é muito Emvergonhado Segundo vocês falaram O Banksy É o Banksy Da pacífica Que não aparece Mas que é muito importante É ele que dá Ali a pincelada Muitas vezes Mas olha Um abraço Para ele também Um abraço Prazer que vos conhecer E eu Nem abrimos Para perguntas Mas sei lá O pessoal pode Depois comentar Na No Youtube Ou no Instagram E depois vocês vão lá E mandam as respostas No próximo Com o Criativos Quando houver festa Nós temos aí As respostas todas E tu vens cá Não é? Não vai acontecer A viagem Eu sei Mas quando houver Vens cá Ah sim Com certeza Obviamente Então olha Um abraço Um abraço Sim sim Eu vou acabar aqui De novo Saúde Um abraço Continuação de sucesso E um abraço Prazer em vos conhecer Um abraço Um abraço Esse Atlântico Um abraço Um abraço Um abraço